Tem sido um dia longo sem você, meu amigo eu vou te contar tudo quando te ver de novo Percorremos um longo caminho desde onde começamos a Vou contar tudo quando eu te ver de novo Quando eu te ver de novo Quem conhecia todos os aviões que voamos Coisas boas que passamos Que eu estarei de pé bem aqui conversando com você sobre outro caminho Eu sabemos que amamos pegar a estrada e rir Mas algo me disse que não duraria Teve que mudar olhar para as coisas diferentes Ver a foto maior Esses foram os dias de trabalho duro para sempre Paga agora eu vejo você em um lugar melhor Como não poderíamos falar sobre família Quando a família é tudo o que temos Tudo que eu passei por você estava lá do meu lado E agora você vai estar comigo para o último passeio Tem sido um dia longo sem você Meu amigo eu vou te contar tudo quando te ver de novo Percorremos um longo caminho desde onde começamos a Vou contar tudo quando eu te ver de novo Quando eu te ver de novo Primeiro vocês saem do seu caminho É a vida está forte E o que é pequena volta para uma amizade Uma amizade transforme-se em um vínculo E esse elo nunca seja quebrado E o amor nunca se perderá E quando a fraternidade vem em primeiro lugar Então a linha nunca será cruzada Estabelecido por conta própria Quando essa linha teve que ser desenhada E essa linha é o que nós alcançamos Então lembre-se de mim Quando eu for embora Como não poderíamos falar sobre família Quando a família é tudo o que temos Tudo que eu passei por você estava lá do meu lado E agora você vai estar comigo para o último passeio Então deixe a luz guiar seu caminho Mantenha cada memória Como você vai em cada estrada que você leva Sempre levará para casa Tem sido um dia longo sem você Meu amigo eu vou te contar tudo Quando te ver de novo Percorremos um longo caminho Desde onde começamos a Vou contar tudo quando eu te ver de novo Quando eu te ver de novo Compositores André Vicedar Barra Justin Scott Franks Barra Charlie Oto Put Barra Cameron Gibriu Tomás Letra de Ver Você de Novo Copyright Universal Música Publicação Grupo Warner Barra Chapeu Música Inc Cobalt Música Publicação Sociedade de Responsabilidade Limitada Artista Viz Khalifa Artista em Destaque Charlie Put Álbum Velozes e Furioso 7 Data de Lançamento 2015 Gênero Hipop Barra Rep Sejam bem-vindos ao canal Felipe Youtube Aqui FHA Se gosta desta música de homenagem a Paul Walker O personagem Bril Conner Vai gostar de curtir Comentar Compartilha Inscrever Ativar Sininho Valeu por assistir Espero vocês até o próximo vídeo Obrigado e tchau pessoal